Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis, que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pede Boa noite, família, é nóis, mano, a ansiedade tá correndo solta, vamos transformar isso em rima Meus amigos, esses dois MCs fazem parte da primeira geração da BDA, a primeira geração que a Golden era, tá ligado, mano? Vocês já batalharam várias vezes, né, mano? Mano, eu acho que um dos MCs, eu acho que um dos MCs que eu mais batalhei foi o do Rap, mano Inclusive, acho que minha segunda ou terceira aldeia foi na final contra você no viaduto, tá ligado? Muito respeito por você Várias referências ao MC do Rashid É nóis, respeito a caminhada Bons e velhos tempos debaixo do viaduto, né, meus amigos? Cê é louco Que da hora Vamo viver esses momentos novamente, só que agora, velho, nós tá aqui na garagem, estúdios Aldeia, Improvisation, Networks, Family, chega com nós, meus queridos Vem, vem que der E quem quer batalha boa, digita sangue Aê, na moral, eu tô rimando em cima do beat de escoteco do França Cê tá ligado com o LC hoje, entra na dança Esse é o LC, seu nome tá na abreviada Pena que de literatura e de cultura não tem nada Do rap tá chegando, faço o verso No quesito rap, fiz da minha mente meu próprio universo Mas tá tranquilo, parceiro, a gente responde a altura Eu gosto do C, vitamina C de cultura Várias semifinal com você Curtia pra caralho, era mó disciplina Essa rima eu ouvi em 2016 2021, cê continua com a mesma rima? O que que tá acontecendo nesse universo? Troca o ano e tempo, cê não troca de verso? Na moral, meu mano, na improvisação Para de copiar e mostra sua nova versão Aê, minha nova versão nunca vai existir Porque habita um mil homens de faces leal aqui Cê tá ligado, brother, que do rap faz o free Diferente de você, a minha postura eu manti Só que com o microfone eu danço valsa Mil faces de um homem leal e todas as faces eram falsas Na moral, não foi real, não foi de favela Porque aquele som não era tudo rap, era sobre maringhella Aê, era sobre maringhella, mas eles não compreenderam Sem essa de face falsa, só eles não compreenderam Eu tô fazendo rima desse jeito na cultura Era sobre maringhella, eu luto contra a ditadura Você luta contra a ditadura, cê sabe não é meu chapa Mil faces de um homem que deu a cara tapa Eu dei a cara tapa, meu mano, cê sabe cê não é meu chapa Tem uns cara que acha que rap é só dar uns tapas Aê, sem essa de dar logo sua cara tapa Eu acho que essas ideias já tá ficando chata Porque eu sou diferente, parceiro, nós continua Não apanhei dentro de casa, acho que eu vou apanhar na rua Você pode apanhar na rua Só que essa rima você tem que revela Você pode apanhar duzentas vezes na rua Vai ser necessária pra você entendê-la Eita danado! É clima de semifinal na casa Tu rap atacou LC respondeu E é você, meu amigo, minha amiga Que tá votando Vocês são os jurados de hoje A resposta tá na mão de vocês Não vamos brincar com o sonho de ninguém aqui Aqui é justiça acima de tudo, mano Então Participe Poucas Um minutinho aí, já tá valendo a votação Quero ver geral interagindo Vamos que vamos Segundo a galera de casa 1 a 0 do rap, certo, mano? Quem terminou foi a LC É nóis, vamos que vamos LC começa! Se batem, filhos! Yeah Aí, todo mundo que tá em casa, mano Vamos mentalizar Vamos mentalizar que nós tá na praça de Barueri E esse é o grande momento 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 Yo, 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 oh Yo, yo, oh Ei Charlie Brown dizia que o tempo tava perdido Só que eu entendi ouvindo Rashid E se? Eu perdi o primeiro round Mas nada tá perdido Pois meu sonho tá mantido aqui Meu sonho tá mantido aqui Vou te explicar Num limite que você não pode alcançar Cê tá entendendo nessa batida? Meu sonho é feito de concreto, olhar feio não me intimida Tá tranquilo meu parceiro, eu sou influente Na verdade eu alcanço, tá do lado é suficiente Só que agora eu vou não proceder, senhor do tempo Eu sei que vai chover porque moiou pra você Mas tá tranquilo, brother do rap já é problema Quando eu rimo sempre tô no flow, Ayrton Senna Só que eu sou diferente, pra você não tem a curva Porque eu sou camisa 10, jogo bola até na chuva Cê pode até falar desse bagulho de afogamento Vou te ensinar uma lição da minha quebrada Eu vou moiar, eu vou boiar Porque eu vim de uns lugares que nós vence as casas alagadas Ei parceiro, eu nem falei de alagamento Você que tá criando situação pra poder ter o argumento Mas tá tranquilo, já que criou eu vou na batida Alagamento, minha rima é bote e ela salva a vida A sua rima não é bote Peguei o beat pesado no peito, ele que foi meu rebote Eu tô vivo na rua, eu crio uma situação pra mim vivê-la Pra poder compreendê-la e entendê-la Só que cê já disputou hoje, moleque, cê nem elabora Seu rebote cê tentou, pena que cê chutou pra fora Mas tá tranquilo, brother, não vou perder minha razão Sempre vou acertar na trave, desafio do travessão É isso, não é travessão, a rima é minha existência Chutei pra fora, de mente que nunca pensa Na moral, eu tô fora, isso compensa pra mim A única coisa que compensa pro do rap é o fim De mente que nunca pensa, você perdeu a razão Minha mente sempre pensa, mas é fora do padrão Se você não entendeu, por favor, cê se recolha Tô pensando diferente, penso fora da bolha É show de freestyle Rima improvisada na hora, molecada É disso que eu tô falando E aí, cês tão curtindo a parada? Os moleques são real, os moleques é verdadeiro E é tudo, mano, de coração mesmo, certo, mano? Dá pra sentir a vontade aqui, mano Do que esses moleques tão tendo, velho Pra poder vencer a batalha Então, mano, não desperdiça a chance de votar e participar E ó, você é o jurado de hoje, chega com nós Quem será o primeiro MC a chegar na grande final? Mais voto, mais voto, vamos Ver LC no ataque ou do rap na resposta? Casa É isso, satisfação Parabéns, LC Rimou demais, mano Tá mais vezes aí, cachorro Tá ligado, mano Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o peito todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no sol Eu vou dar-se o tempo todo Tchau, tchau